Música O Palácio Tiradentes, sede histórica da Assembleia Legislativa do Rio, recebeu um grande público para acompanhar o encerramento da 19ª edição do Rio Arp Festival. O evento fez homenagens ao continente e à cultura africana. A primeira apresentação foi dos músicos Fábio Simões e Lilian Tavares, que fizeram um dueto tocando cora e kamali nigone, instrumentos artesanais de 12 cordas do oeste africano, popularmente chamados de arpas africanas. Música A segunda apresentação foi do coral Vozes da África, com direção geral do maestro Luiz Lima. O projeto une os corais do Clube de Regatas do Flamengo e do grupo vocal Clave de Sol e levarão ao público músicas de sucesso que exaltam a cultura africana. Nós nos juntamos e selecionamos músicas ligadas à África, sendo o que? Filmes, músicas de protesto, músicas de chamada de Deus, tudo ligado mesmo à cultura africana. Nós criamos esse modelo de abadá, de bonezinho, para poder o povo olhar e entender que alguma coisa é de África. E começamos, tivemos a ideia. Alguém assistindo gostou e nos chamou para participar durante o ano para esse evento. E estamos com o show marcado para a Cidade das Artes, também, em setembro e novembro. Fizemos agora no Loreto, uma apresentação lá na freguesia, com a nossa aula de Loreto. Estamos também para ir para o Teatro Municipal. E o trabalho está aí, está começando. Pretendemos levar até o final do ano que vem. Para a subdiretora de Cultura da LERJ, Fernanda Figueiredo, trazer para o Palácio Tiradentes, um dos mais importantes festivais de música clássica, é fundamental, por destacar o Palácio como um importante equipamento cultural da cidade. Um dos objetivos da Cultura da LERJ é aproximar exatamente a população da história do Palácio Tiradentes, história do Legislativo, e também contribuir com eventos de qualidade e gratuitos. Então, esse mês de julho foi muito especial para a gente. A gente recebeu, bateu um recorde, recebeu 3 mil visitantes na visita guiada. É um recorde, a gente que reabriu a visita ano passado, então já está sendo referência na cidade. E, culminando o mês de julho, com esse encerramento, casa cheia, a gente tem mais de 300 pessoas aqui no plenário, então a gente está muito feliz em ver o Palácio Tiradentes também como referência cultural, além de ser a sede histórica do Legislativo Fluminense. O Rio Arp Festival é coordenado e dirigido por Sérgio da Costa e Silva. Até a penúltima semana de evento, o festival já havia registrado mais de 7 mil espectadores. Após o encerramento da última quarta, o Rio Arp Festival faz uma curta temporada no CCBB e depois uma temporada internacional passando por oito países. A demanda foi tão grande que nós estamos fazendo ele dividido em duas etapas. A primeira, que foi de 1 a 31 de julho, e a segunda vai de 1 a 30 de setembro e será realizado no CCBB. Então, vamos dar sequência, estamos abrindo com um dos grandes arpistas mundiais da atualidade, um jovem, o Sacha Boudachov, que é da Rússia, e vai tocar com a orquestra da comunidade também, porque a gente procura fazer essa interação entre grandes arpistas e trabalhos de inclusão social realizados nas comunidades. Depois, em outubro, nós vamos fazer em dez cidades de oito países, sendo que nós vamos fazer até na Ilha da Madeira, lá em Portugal. Inscreva-se no canal.